Meus caros irmãos e irmãs, nesse dia que estamos aqui participando da Santa Missa, é um ato de fé, um momento espiritual para nós cristãos, católicos, partilha da palavra, partilha do pão, podemos dizer também partilha da bênção, não é? Porque a bênção de Deus é algo que veio para todos, como a chuva, não é? A chuva que cai, não é? A chuva cai sobre todas as pessoas, não é? Deus veio para todos e não para alguns, não é? Claro que esse Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, é que perambulou pela face da terra e que ainda hoje está conosco através do pão eucarístico, não é? Que é a presença real de Jesus na Eucaristia, Jesus está no meio de nós, como em todas as missas a gente responde, não é? Ele está no meio de nós, de fato Ele está, Ele, nós que nem sempre estamos com Ele, não é? Porque somos muito pecadores, somos muito frágeis, muitas vezes somos orgulhosos, muitas vezes não permitimos, não abrimos nosso coração e claro a graça e a chuva não vai cair porque muitas vezes nós estamos com guarda-chuva, não aceitamos, é a graça, é a água purificadora que quer nos lavar, nos purificar, não é? Por isso que primeiramente nós temos que ter a humildade, é a humildade de aceitar a vontade de Deus, podemos até repetir, não é? As palavras de alguns santos, não é que falava isso, não é São João da Cruz, Santa Terezinha, não é? Falava das demoras de Deus, não é? As demoras de Deus, às vezes a gente reza, a gente clama, a gente suplica e às vezes a coisa não acontece, não é? Devemos ter a humildade também, de reconhecer a primazia de Deus, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o momento certo, o que nós não podemos fazer é nos acomodar, é vivenciarmos uma vida de preguiça, não, 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 nós devemos insistir, não podemos desanimar, nós devemos insistir, mesmo que até diante de certos acontecimentos, de certas situações da nossa vida, a gente vê que, que aparentemente não vai acontecer, mas vale a pena insistir para com esse Deus, Deus opera em mim, Deus curai-me, Deus libertai-me, venha a mim Senhor, que é a dinâmica desse Evangelho de hoje, um Evangelho que fala de fé, de uma fé audaciosa, de uma fé, não é, aqui de uma mulher, é, que tinha uma filha, é, que estava com um demônio, não é, que estava endemoniada, e esta mulher, com certeza, é uma mãe, não é, porque se trata de uma filha, porque tem a mãe, não é, a mãe vai ao encontro de Jesus, porque a filha estava atormentada, não é, por um espírito diabólico, e a mãe, é, é, uma mãe normal, vai querer a cura dos filhos, não foi diferente desta, não é, que narra o Evangelho, não é, ficou sabendo de Jesus de Nazaré, ficou sabendo desse homem, do homem da Galileia, não é, ficou sabendo do, é, do filho de Deus, não é, que ali rodeava, que ali pregava, que ali, é, que ali anunciava, que também fazia os seus milagres, não é, fazia os seus portentos, é, os seus prodígios, e a mulher, ao saber, que Jesus estava passando, não é, quem de nós, não é, é, ao saber que Jesus estava, ia passar pela sua rua, não é, pertinho da sua casa, é claro, é você que tem fé, vai querer, vai querer vê-lo, vai querer tocá-lo, vai querer que ele cure algo que você está passando, não é, foi exatamente isso que aconteceu com essa mulher, com essa mãe, não é, ela não se intimidou, não se intimidou, porque, claro que ela tinha consciência, que muitas pessoas bloqueavam, é, discípulos, é, multidão, às vezes, ali, desesperada, desequilibrada, não é, com certeza, era uma mulher humilde, uma mulher limitada, não é, mas ela, faz o encontro de Jesus, e ali, diz, Senhor, socorre-me, não é, porque estou passando por uma dificuldade, minha filha está atormentada, Jesus responde a mulher, não é, como se encontra aí no versículo 26 desse evangelho, Jesus responde a mulher, de uma maneira incomum, é, não posso falar aqui, assim, que, é, que Jesus deu uma resposta, é, mal educada, né, não se trata disso, né, mas, há de se reconhecer, que a resposta de Jesus, foi sim, foi uma resposta áspera, uma resposta bem, bem diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados, não é, com Jesus, Jesus é verdadeiro Deus, mas, é verdadeiro homem, né, Jesus, com certeza, tinha os seus momentos, não é, como, não é, como nós, Jesus, não é, aqui, não, não se agradou tanto, não é, ali, dessa, é, persistência, né, um pouco, lá, dessa mulher, Jesus, não é, Jesus responde, não é, para ela, não fica bem, tirar o pão dos filhos, para jogá-lo aos cachorrinhos, no primeiro momento, parece até que Jesus chamou a mulher, de cachorra, é, uma resposta, bem, bem complexa, essa, não fica bem, não fica bem, tirar o pão dos filhos, para jogá-lo aos cachorrinhos, aqui o evangelista é Mateus, ele gostava muito, de escrever no diminutivo, não é, por isso que ele colocou cachorrinho, e não cachorro, não é, não fica bem, tirar o pão dos filhos, para jogá-lo aos cachorrinhos, que resposta, hein, que resposta, de Jesus, para a mulher, a mulher, já estava, já estava ali, passando, uma situação complicada, não é, por causa da menina, lá, que estava com o espírito, é, endemoniado, não é, que estava, não é, ali, atormentada, a mulher vai ao encontro de Jesus, pede socorro, e Jesus, aparentemente, vai respondê-la, não é, com uma resposta, proposta, é, tipicamente, áspera, é, mas Jesus tem os seus propósitos, Jesus tem o seu jeito, Jesus tem a sua hora, Jesus tem o seu momento, no momento que Jesus percebe, que aquela mulher estava insistindo, e a mulher ainda assim diz, né, é verdade Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas, que caem da mesa, da mesa, da mesa, da mesa, de seus donos, é, a mulher assim, não deixou por menos, Jesus, é, disse, né, a frase para ela, né, não fica bem tirar o pão dos filhos, para jogá-lo aos cachorrinhos, mas a mulher também, deu uma resposta, resposta, é, tipicamente, a altura, é verdade Senhor, mas os cachorrinhos, também comem as migalhas, que caem da mesa, de seus donos, ali Jesus percebeu, com certeza, que a mulher estava aflita, que a mulher estava preocupada, que a mulher estava ansiosa, mas viu, que era uma mulher, de fé, uma mulher de fé, porque quem é de fé, não desiste, quem tem uma fé, firme, não é frouxo, não é preguiçoso, mas é forte, mesmo diante das negativas, não é, como foi o caso aqui, aparentemente, não é do primeiro, é do primeiro momento de Jesus, ela não se intimida, ela não se intimida, não é ali com o mestre, com Jesus, não vai se intimidar, mas vai clamar, o mais bonito desse Evangelho, é que essa mulher, não desiste, olha que bonito, não desiste, de Jesus, que lindo, ela não desiste, de Jesus, claro, é Jesus olhando isso, percebendo essa grandeza, Jesus responde, mulher, grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé, e Jesus continuou, seja feito, como tu queres, e desde aquele momento, a sua filha, ficou curada, Jesus curou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou, é o diabo, o demônio, não é que estava atormentando, aquela mulher, Jesus curou, Jesus libertou, mesmo, diante daquele momento, não é, daquele diálogo, bastante, é, estranho, não é, tanto de Jesus, para com a mulher, da mulher, para com Jesus, mas era um diálogo, de fé, um amor, nós devemos clamar, nós não podemos desistir, de orar, não podemos desistir, de confiar em Deus, não podemos, mesmo que aparentemente, passemos por negativas, mesmo que ao longo, da nossa história, passemos por negativas, por dificuldades, provações, perseguições, conspirações, não tenhamos medo, não tenhais medo, vamos estar firmes, no Senhor, vamos insistir, ah padre, mas eu não aguento mais, não, não, firmeza, firmeza, constância, seja firme, na sua oração, não desista de você, não desista, da sua fé, não desista, de crer, não desista, de acreditar, não desista, do milagre, mas creia, que ele pode fazer, o impossível, nas nossas vidas, que nesse momento, que nesta hora, da misericórdia, nos curvemos, nos curvemos, diante, do Deus Todo-Poderoso, e que ele faça, não a minha vontade, não as nossas vontades, mas a vontade dele, no momento dele, na hora dele, Deus sabe, o que faz, Deus sabe, o que fazer, Deus é Deus, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado,